Então vou fazer um vídeo aqui de bolsa, mais para leigos. Então aqui, somos incapazes de prever o futuro. Parece óbvio, só que o que acontece na vida real? A gente acredita que os especialistas conseguem essa proeza. Tanto que a gente pergunta o que vai acontecer com o dólar, o que vai acontecer com a bolsa. E vem aqueles vários chutes, cada um fala uma coisa, e óbvio que 95% erra. Por quê? Porque somos incapazes de prever o futuro. Geralmente as previsões dos especialistas são feitas no que está acontecendo no presente. Claro, porque você olha o presente e imagina que isso vai continuar. Por quê? Porque você não consegue prever o futuro. E aí vem aqueles casos do Michael Burry, lá na hipoteca, que foi o cara que... Todo mundo fala que ficou vendido exatamente nas hipotecas, e tudo desabou, e teoricamente ele acertou. Aí, alguém acha que ele acertou o futuro? Senhores, quem viu o filme, o cara leu e percebeu que ia ser impossível de pagar, porque tinha uma bolha. Só que o cara vendeu, ele não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Ele vendeu em 2006. Ainda subiu em 2006, subiu em 2007, quase inteiro. Aqui no Brasil, o topo foi só em 2008. Quer dizer, o que ele sabia de futuro? Olha a diferença, depois vocês vão ver a diferença do ciclo. Se eu perguntar pra ele o que vai acontecer em 2026, você acha que ele sabe alguma coisa? É óbvio que não. O Michael Burry não prevê o futuro nenhum. Ele percebeu que já estava acontecendo. E mesmo assim errou, né? Porque ele achou que ia acontecer logo quando ele fez a operação. Ainda levou um ano pra acontecer. Então, a mesma coisa do... Ganhou até o Nobel. O Paul Kruger, né? Que falou que tinha uma bolha em 2008 também. Só que... Em 2007, desculpa. Só que a mesma coisa. Já estava em 2007. Não foi em 2000 que ele falou que em 2007 ia ser um topo. Olha a diferença. Então, não existe, não existe ninguém, por fundamentos, né? Olhando o ano de 2023, diga que vai subir até 2026, 2027. E vocês vão ver que os ciclos fazem isso. Então, olha lá. Somos incapazes do primeiro e do futuro. Os ciclos seguem acertando 100%, né? Mas isso não garante que não vão errar, né? Óbvio. Então, é isso, né? A ideia é você sempre pensar na possibilidade do erro pra você perceber mais rápido quando errar. Se você achar que vai acertar pra sempre, você nunca vai tentar encontrar o erro. Então, é aquela história. Acredite até que é. Essa é a frase. E o controle de risco. O que é o controle de risco? O controle de risco é o quanto você vai comprar. Tá? Então, sei lá. Você tem 200 reais sobrando, é bem complicado você comprar, né? Tudo bem. Pode até comprar os 200 reais. Mas aí, perder os 200 reais, vai te fazer falta? Né? Então, o controle de risco é isso. Não, o cara lá tem 10 milhões, vai. Imagina lá. Pode colocar 1 milhão e imagina que tem 9 milhões. Aí é muita coisa. Tá? O 1 milhão não vai virar zero, tá? Porque você vai comprar papel. Tudo bem que caia 20%, 30%. E depois suba 40%, 50%. E depois caia 20%, você vai ficar no 0x0. Tá? Ou, tudo bem, que caia 30% até 2026. Né? O seu 1 milhão vai virar 700 mil. Você morreu. Se você tinha 10 milhões, você ia ficar com 9 milhões e 700. Morreu? Não. Afetou a tua vida? Não. Tudo bem, não quer pôr 1 milhão, é muito? Põe 100 mil. E aí, porra, 10 milhões é a minha ocasião. Você continua com 9 milhões e 900. Né? Não afetou nada. Tá? Aí tem aquele, não, eu tenho 10 mil, mas eu quero pôr os 10 mil. Né? Aí o problema é seu, né? Vou fazer o quê? Não é o ideal, né? Não é o ideal. O ideal é você pôr ali de 10% a 20% no máximo. Né? Isso que é controle de risco, né? Porque bolsa é o que eu estou falando. Você não sabe o que vai acontecer. Né? Você pode comprar um papel que tem uma empresa que quebre e vire zero. Né? Tudo bem, você não vai comprar uma só e daí comprar 3 ou 4, mas sempre existe o risco de, né? Acho que 3 ou 4 virarem zero. Não tem como, né? Qualquer coisa pode acontecer. Então, o controle de risco é isso, né? É... Você botar um percentual que ou que você durma bem, que você aguente e vê perdendo, né? É... Pra não mexer até 2026, 2027. É... Ou você assumiu o risco, tá? Não, eu tenho 10 mil, mas eu tenho um bom salário. É... Não vai me fazer falta se eu perder os 10 mil. Eu estou preparado. Aí, é problema teu. Não é o meu conselho, né? Meu conselho é de 10% a 20%. Aí, vem isso aqui, né? O ser humano subestima o acaso, né? Acha que o futuro é determinado por essa ou aquela decisão de um governante. Na verdade, né? Tudo na economia está pré-determinado. Ou na bolsa, né? Está pré-determinado. Que eu vou mostrar nesses vídeos. E o histórico, né? Do gráfico do Bovespa Indola, prova que governos e notícias fora do mercado não mudam a direção do próprio. As notícias afetam o mercado só na hora que elas saem, né? E depois o mercado corrige e segue seu caminho. Eu vou mostrar isso aqui com exemplo, tá? Mostrando o histórico para vocês verem que isso aqui é o que acontece na verdade, tá? Depois vocês dão uma lida. Eu não quero que fique demorado o vídeo. Mas é exatamente isso, né? Se você acompanhar o mercado, você vai ver o que acontece. Quando sai a notícia boa, o mercado sobe na hora, mas ele volta a cair. E depois, se o mercado for de alta, ele continua a subir. Provando que a notícia não afeta nada. E a notícia ruim é a mesma coisa. Ele cai só na hora e depois ele volta a subir porque ele já era no mercado de alta. Então ele segue a tendência e não as notícias. A notícia só afeta na hora que ela sai. Como ela afeta na hora que sai, as pessoas acham que a notícia é que afeta o mercado. Mas na verdade, não é. E aí você vem aqui, né? Para o gráfico do Bovespa do dolarizado, tá? Que é esse gigantesco aqui. Lá desde 1960. E provando, tá? Que é o ciclo que controla tudo e não os governantes, tá? Olha lá. Ditadura militar. Subiu forte até 1961 e caiu devagar e sempre. Que era exatamente o que o ciclo já mostrava, tá? Em 1971 começou o ciclo de baixa, tá? Que vai até 1990, tá? Deixa eu só falar como é que é o ciclo, tá? O ciclo é o seguinte. Em 1929, a... Desculpa. Em 1929 foi a quebra da Bolsa Nova York. E aqui no Brasil todo mundo quebrou com café, tá? Era uma bolsa de café. E todo mundo quebrou também. Então o que aconteceu? Em 1932 foi o fundo lá. Então, em 1932 até 1951 foram os 20 anos de baixa, tá? Não deu exatamente 20 anos, né? Mas... 21, né? Mas deu 20 anos de baixa. Na verdade, é 19 aqui que a gente vai chegar, mas ali deu 32 a 51. Não, dá os 19, tá certo. 32 a 51. 19 anos de baixa. Certinho. 19 anos de baixa. Aí você tem 50 a 71, 21 de alta. 71 a 1990, 19 anos de baixa. Aqui você já tem gráfico. 90 a 2011, 21 anos de alta. 2011 a 2030, 19 anos de baixa. Então o Brasil está nos 19 anos de baixa. Por isso que a Bolsa não sai do lugar, tá? Agora até fez um fundo. E a economia fica patinando. Então o que o ciclo está dizendo é o quê? E os fractais, né? E o que é o fractal? É que tem uma alta fortíssima, mas depois volta a cair. Porque o ciclo só acaba em 2030. Então o que o ciclo dizia lá em 2011? Aqui, em 1971. Que era a queda até 1990. Então com a ditadura militar subiu e com a ditadura militar caiu. Então não é a ditadura militar, senhores. Aqui teve um AI-5, né? A pior coisa que podia acontecer. A Bolsa continuou subindo. O que que isso prova? Quem é que investe num país que está em ditadura militar? Que acabou de ter um golpe? E continuava subindo. Aí você fala que caiu por causa da ditadura. Mas e na parte que subiu? Olha lá, a ditadura foi aqui, ó. Subiu pra cacete. E reto. E depois caiu devagar. Nem voltou quando foi a ditadura, tá vendo? Então você poderia dizer que a ditadura foi boa. Mas é claro que não, né? Não tem nada a ver com a ditadura. E aí, Collor, né? Roubando pra cacete. Não parou de subir. Então, né? Porque o ciclo era de alta, né? Olha lá, em 1990 começava o ciclo de alta. Plano real, né? Todo mundo dizendo que é a maravilha que salvou o Brasil. Afetou zero. Com o plano real, o dólar foi a 4. Que é a pior cotação do dólar histórica, tá? O dólar hoje, a 5, que bateu lá a 6, não é pior que esse 4 na época, tá? Esse 4 equivale a 7, 7,50. Se fosse hoje. Então, depois do plano real, olha lá, que foi aqui no... No 3, olha lá, subiu e depois caiu. Aqui, olha, o dólar estava a 4. Tá? E veio abaixo do plano real. Provando o quê? Que plano real, em nada, era a mesma coisa. Era uma queda dentro do ciclo de alta. Então, que já estava lá também. Então, isso, é a conclusão, né? Os mercados, aí você vem pra cá, a mesma coisa, né? FHC, subiu forte, caiu forte, né? O mesmo FHC. Então, como é que você explica isso? O mesmo malão, o mesmo FHC. Subiu forte, caiu forte. Lula, né? Todos com medo, catástrofe, a bolsa explodiu. Quer dizer, o Lula é um gênero. Claro que não, né? E desabou em 2008, né? Com o próprio Lula. Então, como é que sobe forte, cai com o mesmo Lula? E a Dilma, mesmo o PT, só caiu. Pegou exatamente o 2011, que era quando começava o ciclo de baixa. Aqui, perdão. Muito sortudo. Eu botei o 2011 aqui, tá errado. Aqui é 2008. Aqui é 2011. Onde está o meu cursor aqui. E aí, Paulo Guedes, agora, né? Aclamado pelo mercado, é um gênio. O mercado não sai do lugar, tá vendo? Olha lá. Paulo Guedes aqui, até caiu, né? Foi eleito aqui, o Bolsonaro. Olha lá, está o verdinho aqui, ó. É, lateral, né? Caiu na pandemia, mas depois voltou e ficou lateral. É, até aqui já caiu, já subiu um pouquinho. A gente estaria aqui, né? Esse é um gráfico um pouquinho... Pouca coisa atrás. Então é isso, tá? Provando que o quê? Quem comanda o mercado são os ciclos e não tem nada a ver com os governantes, tá? Só pra você não ficar com medo do Lula atualmente. E aí, aqui, né? Qualquer previsão de futuro está sujeita a erros, né? Mas o fato é que nunca errou. Até hoje, né? Então, olha lá. Percebam. E aí, a coincidência, né? De 71, né? Que é maravilhosa. Isso que é o fractal, tá? Olha só. 71, 83 é igual a 2011 a 2023. Olha como é... E é 40 anos depois, né? Aquela história que eu falei, né? O ciclo é 21 e 19. 21 de alto, 19 de baixo. Então, de 40 em 40, você repete. Então, olha lá. 71, 83 é igual a 2011 a 2023. O que vem depois aqui de 83? Olha lá. A alta forte que bate no canal. Olha lá. A alta forte que bate no canal. De 2023 a 2026, 2027. Por que eu botei 26, 2027? Porque pelos fractais menores, tá? É mais lá dezembro de 26, comecinho de 27, tá? Mas é óbvio que não é obrigado. Aqui foi meio de 86, tá? O topo. Então, de meio de 26 pra frente, né? Já pode ser a qualquer momento o topo, né? Então, isso que tá escrito aqui, né? E aí, aqui, né? Na forma, a perfeição, né? Isso que eu tô falando, né? Até por a cópia de 1983 e por uns fractais menores também. Porque de 7 em 7 anos... Eu até esqueci de falar aqui, né? De 7 em 7 anos, você tem um fundaço e tem uma alta forte, tá? O único que não é fundaço é o 1995, tá? Mas todos os outros são fundaços, né? E tiveram alta forte. Só o 74, que a alta foi fraca. E o 95, que não é um fundaço. E 2016, que a alta é arredondada. Mas é uma alta, né? No nominal, é considerável, né? No dolarizado, é uma alta meio arredondada, mas é uma alta duradoura, né? Subiu lá 3 anos. Só foi fazer o topo em 2019, né? Então, 16, 19 subiu. Aqui, 74 é o único que... É um fundaço mais... Se bem que é bem enrolada, parece muito com essa aqui, né? Que é o que eu já mostrei. Mas você vê que de 7 em 7 anos, sem erros, né? Lá de 1960, né? Você tem um fundaço e uma alta forte. Então, são dois ciclos, né? O de 40 em 40. O de 7 em 7. E ainda o fractal, né? De 71 em 83, igual a 2011 em 23. Mostrando que a possibilidade dessa alta é muito forte. E aí, poderia ainda fazer uma quedinha, né? Que seria laranja, ou até ir um pouco mais, tá? Mas o favorito é sair daqui, que é a preta, tá? Já estamos subindo. Porque uma das principais razões da alta... Pra mim, a alta já tem começado, é a pietra. Que já subiu muito, né? Do fundo. Então, é bem complicado, né? O Bovespa cair e a pietra já tem começado a alta. E aí, aqui, né? Aqui eu falo de 7 anos, né? Do fractal e do 40, né? Por isso que é tão especial essa alta, né? É... Que é fortíssima. Nessa alta, eu não vivi, tá? 83, 86, mas o Jacur, se ele fala dessa alta, teve papel que subiu 40 vezes, tá? Aqui, se eu limpo alguma coisa mais perto, né? Por isso que eu acho... É uma das razões que eu acho que já começou, tá? Que é a história de março, né? Que eu sempre falei que o favorito era o fundo ali de janeiro a março, de 2023. Por quê? Porque se você olhar todos os ciclos lá de 7 anos, tá vendo? O fundo. 1995, março. 2002, que é o erro, tá? É outubro. 2009, março. 2016, fevereiro. E aí, aqui, né? Poderia ser ali, né? Fevereiro, março. A gente fez um fundo em março, tá? Não foi lá menor que o da pandemia, mas foi um fundo. Ele fez isso que a preta tá desenhado, tá? E já tá mais ou menos aqui, ó. Já deu uma subida, tá? Então, eu não acho que vai fazer vinho, mas a vinho continua sendo uma possibilidade, tá? Não é porque ele subiu, tá? Que ele tá aqui, tá? Que ele não pode fazer isso, tá? Pode. Claro que pode. Não tem nada que impeça. E vai até outubro? Pode. Mas, pelo que eu falei, né? Perto já ter ido. Eu acho que a gente já tá na preta, tá? E aí, o crash mundial lá em 2026, 2027. Que é um topaço e um crash, né? Que é o que os ciclos falam. Tudo fala, lá fora fala. Esse 2026, 2027, ele aparece mais que o 2023, tá? Tudo de tudo acaba em 2026, 2027. Eu já falo isso há 10 anos, tá? Então, vamos ver o que que vem lá, né? Lá vai tá tudo maravilhoso, né? E aí, quando começa a cair, no meio do caminho é que começa a acontecer a sair as desgraças. É o de sempre. Então, aqui, né? É um disclaimer, tá? Nada nesse vídeo é recomendação de compra. E aí, né? Isso, pelos ciclos de factais alta vai ser forte, né? E, claro, né? Eu não sei o que vai acontecer com cada papel da Bolsa, né? Mas, é uma análise do índice todo, tá? Mas, tem muitos papéis, né? Os 10 papéis principais tendem a seguir o Bovespa, tá? Ou, até, se você comprar o BOVA11, que é um índice, né? Ele segue muito de perto o Bovespa, né? Então, seria uma possibilidade. O Small11 também, que é o... O Small... Eu não sei se é Small11, tá? É Small alguma coisa, que é o de... O de papéis de segunda... Menores, né? Então, que costuma andar baixo que o BOVA. Agora, claro, não sei qual que vai andar mais. E aí, vocês dão uma lida aí, né? Eu botei o que eu comprei aqui. Tá? Cuidado com o PDG, que é o mico, né? Claro. Se for comprar, compra a minha régua. Eu compraria alguma coisa do PDG, tá? Tá com medo? É mico, pode virar zero? Compra lá 100 reais. Compra 200 reais. Tá? É o custo de um almoço, de uma janta. Compre e deixa lá. Vê o que acontece. Por que eu falo isso? Porque esse papel aconteceu um troço louco, tá? Porque o que acontece com os papéis? Eles vão caindo. Aí a bolsa multiplica o papel. O papel poder ficar sendo comprado e vendido. Porque ele vai tão baixo. Vai a 0,10, 0,11. Aí não dá pra você comprar, né? Qualquer centavo é 10% do preço. Então o que eles fazem? Eles multiplicam. Então esse papel multiplicou tanto que o topo dele é 457 mil. E ele foi a 3. Agora ele já tá a 6, tá? Ele já dobrou. Mas eu comprei esse papel a 5, né? Então você comprar esse papel agora a 6, ali é onde ele tá, né? Não tem diferença nenhuma, porque o topo é 457 mil. Aí claro, não sei se vai a 457 mil. Claro que eu não acho que vai a 457 mil. Mas, assim, a mil o papel pode ir, né? É uma loucura, não sei se continua quebrado, o que vai acontecer. Mas eu sei que coisas... É possível isso acontecer, tá? Isso é possível, tá? De repente não ia a mil, mas pode ir a 500, por exemplo. Tá a 6, né? Aí, senhores, pelo amor de Deus, é óbvio, pode ir a zero, né? É só uma possibilidade. Então, merreca, aqui é merreca, pelo amor de Deus, tá? Merreca na merreca, tá? E aqui, né, aí o controle de risco, né? Aquela história, né? É como eu falo, o Petro 4 eu não compraria, porque pra mim já foi. Já subiu bastante. Mas esses aqui estão... A Vale ainda tá caindo, na verdade. Então, esses três aqui, tranquilo. Claro, não é pra você comprar o papel que eu comprei, mas só tô mostrando o que eu comprei. A JHSF é uma construtora, tá? E o Vale e o Minas, todo mundo sabe. São dois papéis fortes na bolsa, né? Vale muito mais, óbvio. O Minas, eu comprei, é o mais arisco, tá? Tende a subir mais e cair mais. Eu tinha botado aqui a história da... Ah, não. Eu tinha botado a história da Cartomante, mas ele não abriu, mas eu vou abri-la agora. Que era importantíssimo. Então, é isso aqui, ó, né? Criei essa história, né? Pra vocês verem o que é o círculo. Então, é a história, né? Se você é um cara, né? Que você corre... Dá uma lida nessa história, tá? Eu não vou ler, né? Vocês dão uma lida na história, né? Dá o pause, dá uma lida. Mas o principal é o quê? Se você é o cara que corre pra outra esquina, né? Atrás do diamante. Você é o cara que vai comprar alguma coisa de bolsa. Vai arriscar alguma coisa, tá? Aí, de novo, claro, né? A diferença aqui é que você correr, você não tem nada a perder, né? E comprar na bolsa, você tem. Então, tem uma diferença. Então, né? É aquela história, né? Coloca alguma coisa que não vai fazer diferença. Aí, a história fica igual. Você correr pra outra esquina, o máximo que vai acontecer é doer sua perna. Você não vai perder dinheiro. Então, tem até uma diferença aí que eu não tinha me tocado. Agora, eu tô me tocando. Nessa história. Não é exatamente igual, mas é, né? Muito parecido. Então, é isso.